Quem tá aqui com a gente é o Felipe Sena, que é ortopedista. Eu falei no começo do programa que ele era fisioterapeuta, mas ele é ortopedista. E veio tirar todas as nossas dúvidas. Felipe, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer. Por que a gente não liga pro joelho? Só quando ele começa a doer, né? Tem alguma coisa assim que dá pra fazer desde antes pra prevenir? A questão do joelho? Não dá não, Rafael. É uma resposta triste que eu te dou. Porque, assim, o ser humano, ele é bípede, porque perdeu a cauda e acabou saindo da postura de apoio de quatro pra apoio em dois pés, né? Então, a gente deixou de colocar a carga nos membros superiores e passou a colocar duas vezes a carga nos membros inferiores. Aí, o joelho é a ligação do pé com o quadril, né? E carrega toda essa energia aí. Então, é uma das articulações mais acometidas por artrose, por lesões, né? É uma articulação que precisa de muita estabilidade. Então, essa estabilidade, às vezes, é comprometida e leva a problemas, a muitos sintomas e muita busca nos consultórios. A condromalácia, a condropatia, né? É muito comum e as pessoas, às vezes, se desesperam. Eu, por exemplo, quando eu recebi esse diagnóstico, eu achei que a minha vida ia acabar, que eu não ia... Sério. Eu achei que eu não ia poder fazer mais nada e depois a gente vê que tem meios de fortalecer. Mas, quando as pessoas recebem esse diagnóstico, doutor, como é que... Mas, o que essa condromalácia é? A condromalácia é um termo técnico usado para descrever um desgaste que ocorre entre a patela, a rótula e o fêmur. Muito comum em quem faz atividade de academia, usa muito salto. Então, é mais comum no sexo feminino. Mais comum. Quem tem menos estabilidade do joelho, desenvolve também mais a condromalácia, que é... Muita gente tem e não sabe. Muita gente tem, tem sintoma e não culpa a condromalácia, acha que é outra coisa. E muita gente tem, tem sintoma e tem que tratar. Um dos tratamentos é estabilizar a musculatura do joelho, porque a condromalácia é irreversível. É um desgaste que não volta mais. Se você tem, você nunca mais vai deixar de ter. E aí, quando você fala em estabilizar essa musculatura, quais são os meios? O principal deles é o reforço muscular, seja na fisioterapia, seja na academia. Por quê? Musculação. Isso, porque a patela, ela tem um movimento de superior e inferior. Um deslocamento superior e um deslocamento inferior. Para nos conduzir à frente, fazer movimentos de lateralização. Só que quem desenvolve condromalácia, provavelmente está tendo outros movimentos. movimentos rotacionais, laterais. E você estabilizando a coxa, você deixa a patela mais centralizada. Você usando aquelas joelheiras que tem um buraquinho no centro, a joelheira trava a patela na posição. Aquilo ali, então, é bom para usar. É bom para usar quem tem condromalácia, só não pode ser apertada. Então, você usa uma joelheira centralizadora, mas ela aperta, então ela vai encostar a patela no fêmeo e vai aumentar o atrito. Piorando a condromalácia. Então, tem que ser feita uma avaliação clínica, bem cuidadosa, antes de iniciar qualquer tratamento. Entendi. Entendi. E para as dores? Tenho certeza que quem está em casa, às vezes sente uma dor, mas não queria ir ao médico. Que grau a gente pode dizer que essa dor já é uma dor que ele tem que correr para o médico, porque já é algo de urgência? Eu tenho pacientes com condromalácia grau 1, eu não sei qual é o seu grau, que sentem dor já. O meu é 3. E eu tenho grau 4, que é o último grau, nos dois joelhos e jogo futebol e não dói. Entendeu? Então, depende muito de toda a estrutura dos joelhos. Não é só a condromalácia. Você tem grau 3 e pode doer, mas eu tenho pacientes com grau 1, grau mínimo, uma lesãozinha pequena e dói. Provavelmente vai ter que fazer tratamento, fisioterapia, medicação, abandonar algum tipo de atividade, trocar a atividade, descer do salto, evitar escala, é muita coisa. Está chegando um monte de perguntas agora pelo WhatsApp. Você vai mandando a sua aí pelo 988214462. Olha aí essa animação aí, doutor. Essa é um joelho... Visto de lado. Normal, sem nenhuma doença. Coloca de novo para a gente ver, se é possível. Eu achei interessante a gente ver. Joelho visto de lado, o fêmur está descendo, a coxa está descendo e a patela, esse ossinho aí parece uma bolacha. Essa parte de cima? Essa parte anterior ao fêmur. Aquela parte de cima, né? Ah, bacana. É aquilo ali que a gente tem que cuidar? Sim. Entendi. Ó, a gente tem aqui... Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Deixa eu ver essa aqui, ó. A Lurdinha, ela é de Maçangana 3, de Cruz Espírito Santo. Ela disse que às vezes tem um problema no joelho, que a rótula às vezes sai do lugar. O que que se pode fazer nessa situação? É a patela. Eu não sei que idade Lurdinha tem, mas provavelmente, Sam, ela já desenvolveu uma condromalácia aí. Porque a patela se deslocou ou para fora ou para dentro. Foi embora. O ligamento que segura a patela. Então, ela, no deslocamento, já faz uma lesão da cartilagem. E para deslocar, tem que haver ruptura, tem que haver ruptura de ligamento. Então, ela vai ter que tratar a condromalácia que ela fez, o desgaste da patela, e vai ter que recuperar esse ligamento. Existem muitas formas de tentar recuperar com academia e musculação e fisioterapia. Mas, em alguns casos, já se indica de cara a cirurgia. Porque senão fica saindo com muita facilidade. Você vai descer um degrau de escada, cai no chão, às vezes fratura o punho, bate a cabeça, entendeu? Tenta fazer alguma atividade física, não consegue, só consegue em linha reta. Uma pessoa te chama, você vai se virar, a patela sai do lugar, você cai no chão. Então, a luxação de patela é uma condição, de certa forma, grave. Se não tratada... Ah, com a cozeira, né? Um paniquito no joelho, só de pensar. O Jean Gomes tem uma pergunta aqui, ele disse, eu sinto dores horríveis no joelho, às vezes as dores vêm seguidas de um inchaço e fica muito quente. Isso pode ser algum caso específico? Pode sim, ele precisa ser examinado, né? Mas, o joelho que fica inchado e quente, no mínimo, está produzindo mais líquido, né? Quando a membrana do joelho produz mais líquido, chega mais sangue, ele fica mais quente. Tem que ver se ele está produzindo alguma coisa com bactéria, que vai ficar quente e vermelho, ele pode ter febre, né? Então, ele precisa ser tocado, precisa ser examinado. Não é para ter líquido nessa região? É para ter em uma quantidade mínima. Se ele produz muito, o joelho está se defendendo de alguma agressão. A agressão pode ser bactéria, pode ser lesão, pode ser sobrecarga de peso, eu não sei como ele é. Se extrai esse líquido? Sim, muitas vezes, quando o líquido, o paciente não consegue mais dobrar o joelho. Está muito inchado, que a compressão desaparece a patela até. Aí a gente coloca uma agulhazinha no consultório mesmo, aspira e o paciente sai bom. Essa agulhazinha no joelho é uma delícia, entendeu? Eu fiz em tração, doutor. Eu estou passando no joelho aqui direto. Eu teria que fazer nos dois joelhos, eu fiz em um. Quando eu terminei de um, eu disse, eu vou tentar, doutor, muito obrigada. Eu vou tentar tratar de outra maneira, porque a dor era muito grande. Você deve ter dito como os pacientes falam, doutor, eu vou ali e volto já. Volto já, não volto nunca mais. Ó, doutor, tem mais perguntas aqui. Ele disse, oi, eu me chamo Edson Gomes, gosto de correr na praia, mas quando eu chego em casa, meu joelho às vezes dói. Será que eu estou forçando muito? Pode estar forçando muito, mas se às vezes dói, pode continuar correndo na praia. E se usar a joelheira já resolve? Essa dor de às vezes, né, usar a joelheira pode ser uma das coisas que ele pode fazer. Mas a joelheira, para correr? Para correr tem gente que usa, porque às vezes a dor é porque a patela está sofrendo outros deslocamentos. Então muitas vezes a joelheira vem a salvar. A Cíntia de Bahia, estou acima do peso e meus joelhos doem muito no tempo frio. Eles chegam a estalar quando eu me abaixo. A questão do peso está ligada aí realmente? Está ligada a dor, mas ao estalo não. Eu tenho um paciente magrinho que tem estalo no joelho e muitas vezes o estalo não é doença. Entendeu? Estalar os dedos, estalar o tornozelo quando ando em casa, estalar não é doença. Às vezes é uma condromalácia, né, e tem sintoma. Mas só estalar não quer dizer nada, a gente até desmistifica isso dentro do consultório. Agora, quanto a dor que ele tem, a sobrecarga de peso é, se ele perder aí 5, 10 quilos, ele vai tratar a doença dele, a doença que ele tem, a sobrecarga do joelho. Entendi. A Vânia do José Américo está dizendo que o joelho direito dela dói muito. Ela fez um raio-x e não deu nada, mas ele é inchado. E a médica do PSF disse que é artrose, mas não passou nada para a dor. Ela pergunta aqui se realmente pode ser isso. Pode ser isso. Agora, o raio-x que não deu nada e ela tem artrose, alguém não viu direito aí. O raio-x deve ter dado artrose, né? Então, ela deve ser um pouco mais de idade e a artrose é irreversível. Artrite, artrose, essas doenças, consegue identificar no raio-x só com o raio-x? A artrose é fácil identificar pelo raio-x. E a artrite? É uma dor inflamatória, eu posso ter, você pode ter. Nós não temos muita idade para ter artrose, para ter tanto desgaste de joelho. Então, a artrose já é uma doença mais avançada. A artrite, não. Tem criança que tem artrite, né? O joelho dói, tá? Entendi. Mas nesse caso dela, só passou remédio, a artrose não tem cura. É como a condromalacia. Uma questão para o diretor. A gente tem um VT com alguns exercícios que podem ajudar o pessoal a fortalecer os músculos do joelho. A gente coloca nesse bloco ou no próximo bloco? Nesse agora? Então, vamos ver. Pode soltar agora, então? Ah, então vamos ver. Quem tem problemas no joelho sabe a dificuldade, que é caminhar, correr, fazer suas atividades diárias do dia a dia. Mas olha, tem exercícios que ajudam sim e muito no fortalecimento dessa região. Correto, Diego? Correto. Hoje em dia, devido ao grande crescimento da procura por exercícios físicos, os desgastes articulados também podem acontecer. Então, é importante que o pessoal fique ligado. E o que deve ser feito para a gente não aumentar o desgaste das articulações e, consequentemente, os exercícios surtirem mais efeitos. E aí, é em tudo, né? Quem vai para a academia tem que ter esse cuidado também. Quem não tem nenhum problema tem que ficar atento. Exatamente. Na medida que a gente vai exercendo um pouco mais do nosso corpo, a procura por fortalecimento, as articulações também sofrem com isso. Então, é importante que a gente saiba que, antes de mais nada, tem que haver um trabalho preventivo para que a gente não possa sofrer consequências com esse trabalho. Bom, os exercícios seriam um fortalecimento que a gente chama de rotadores externos, ou os músculos que estão relacionados nessa região aqui da coxa. Por quê? Se tem um enfraquecimento desses músculos, o joelho tende a entrar. Então, o trabalho de abdução, faz abdução. Fecha mais as pernas um pouquinho. Isso. Agora, vamos abrir e fechar a perna. Fazer esse exercício aqui, ó. Alguns fortalecimentos podem ser feitos. Esse movimento de abdução, abrir e fechar a perna, fortalece bem essa região dos rotadores externos que nós falamos. Então, fortalecendo bem isso aqui, conseguimos puxar mais um pouco esse joelho que está entrando, consequentemente, buscar um fortalecimento. Como também a região glútea. Existe um trabalho muito bacana que rotaciona a perna para fora, roda um pouquinho para fora. Isso. E faz a abdução, jogando a perna para trás, Dani. Isso. Fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Levanta a perna e faz isso aqui, ó. Para trás. Isso. Esse movimento aqui pega muito a região glútea. O região do glúteo médio, que também é um dos músculos principais estabilizadores de joelho. Que a gente nem imagina, né? Exatamente. A gente nem imagina. Por isso que é importante, querendo ou não, passar por algum acompanhamento profissional, para que a gente possa ter uma noção exata e não estar cooperando para uma possível patologia. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando vai fazer algum exercício, geralmente recomendam fazer o alongamento antes. Quando eu termino de fazer uma caminhada ou uma corrida, eu tenho que fazer um alongamento também ou não? Bom, isso é uma grande dúvida, né? É verdade. Todo mundo, ele procura sempre saber. Muitas vezes, no consultório mesmo, perguntam. Doutor, eu tenho que aquecer ou alongar? O que é que tem que ser feito? Hoje mesmo, respondi uma pergunta, uma dúvida sobre isso. Então, pessoal. Eu sempre recomendo, antes dos exercícios, um aquecimento. E não um alongamento. Não um alongamento. Por quê? O alongamento, propriamente dito, ele tem um tempo exato e eu costumo dizer que é um treino. Vai além de 40 segundos ou até um minuto para se poder ter o nome de alongamento. Menos do que isso, a gente conhece mais por tensionamento de fibra muscular. Verdade, viu? Sempre bom fazer um aquecimento. Doutor, muitíssimo obrigada. A gente teria aqui mais, tipo, meia hora de perguntas que estão no nosso WhatsApp. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Mas eu queria que você deixasse aí um recado para a galera de casa que está nos assistindo, que está com esses probleminhas aí no joelho. Olha só, os problemas de joelho vão desde a infância até a idade adulta. Em cada faixa etária tem um tipo de problema mais frequente. Então, quem tem dor no joelho, já tentou tratar de alguma forma e não conseguiu, o ideal é fazer uma avaliação. Porque a dor que não responde a medicamento pode ser uma lesão de joelho. Algumas lesões não cicatrizam e outras cicatrizam. Então, tem gente que tem uma lesão cicatrizante, que possa ter uma cura e deixa virar uma lesão que não tem mais. Então, o que eu recomendo é procurar atendimento, ao invés de ir para o Google, perguntar ao vizinho ou fazer o mesmo tratamento que o amigo fez e deu certo. E não negligenciar a dor, né? Sim, não se omitir. E procurar mesmo e, né, tudo tem uma saída. Eu mesmo tinha um problema, deixei muito tempo, fiz uma nova lesão. Tive que operar o joelho. Mas hoje ainda bem, estou bom. Graças a Deus. Obrigada, viu? Prazer tê-lo aqui. Ó, chamo de licença pra vocês, que eu tenho um recado pra dar agora pra você que está em casa. A gente está falando aqui de saúde, de joelho.